Música 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 Direto da Italine Class, hoje nós vamos falar sobre ambientes corporativos. Lucas, cada vez mais as empresas estão se dando conta do quanto é importante para a imagem da empresa ter um ambiente agradável, bonito, funcional, não é? Isso tanto para a imagem da empresa quanto para a produtividade das pessoas que trabalham nesse ambiente, não é? Então, Karim, obrigado pela oportunidade novamente de a gente apresentar a nossa loja junto com o programa Feminíssima. A gente vem se preocupando muito com a estrutura que a gente tem a oferecer para o nosso cliente. Claro. Não só a beleza da decoração da loja e tal, mas aquele background que tem através do nosso atendimento. Um cliente que ele vem representando a sua empresa aqui, muitas vezes ele tem sócios que não podem acompanhá-lo. Então, a gente tem que dar uma segurança para ele, para ele poder apresentar tudo o que a gente disse aqui para ele. Transmitir os seus passos. Exatamente. E nada disso serve, a gente vai fazer uma apresentação perfeita, decoração linda. Inclusive, esse nosso ambiente aqui, o propósito dele foi criado justamente para a gente trazer uma comodidade grande para o nosso cliente para ele ver que, não, realmente, essa loja tem a nos oferecer, eu posso executar no meu escritório lá algo diferente. Então, esse propósito, o propósito desse ambiente aqui, ele reflete lá no escritório do nosso cliente. Claro. Quando ele apresenta para os sócios, ou para a equipe, a gente já teve a oportunidade de apresentar, vê um dono de uma empresa apresentando para a equipe o projeto que ia ser executado. O que é muito bacana. A equipe aplaudindo, inclusive foi uma pena a gente não ter filmado isso, porque foi de arrepiar. A equipe vendo que a empresa estava evoluindo, a ponto de colocar móveis e decoração diferenciada para eles poderem executar o trabalho deles. Claro. Isso é um incentivo. Exatamente. É um incentivo que o empregador dá para o seu funcionário. Exatamente. O ambiente de trabalho. E eu penso nisso também. Eu penso. Quando o nosso colaborador, o nosso projetista, designer, ele traz o cliente para cá, que a gente traz ele para cá, serve uma água, um café, numa sala fechada, climatizada e tal, o cliente se sente melhor e o nosso projetista também. Eu posso fazer isso de cadeira porque eu já sentei nessa... Exatamente. Felizmente. Não, e realmente, gente, a gente tem assim, a gente tem um acolhimento muito grande nessa empresa, na Italina Class, e a gente fica muito seguro daquele investimento que está fazendo. Eu acho que isso, essa confiança é muito legal, não é? Sim. Exatamente. E vocês tiveram a oportunidade de conversar comigo, né? Na parte da negociação, no que a gente organizou para ser executado lá. Eu faço questão, e eu estou próximo o suficiente da empresa. Sim, a gente consegue tratar direto. Exatamente. Então, eu faço questão de estar aqui, de dar condições diferentes. É, a impressão que eu tenho, e eu vou passar isso como uma experiência pessoal mesmo, a impressão que eu tenho é que aqui na Italina Class, vocês querem que todo mundo saia satisfeito, tanto o cliente quanto vocês. Tem que ficar bom para as duas partes. A negociação, não é? E para a gente receber, assim, um serviço impecável, maravilhoso, um produto maravilhoso. E eu acho que é muito importante mesmo a gente falar dessa questão das empresas, dos móveis corporativos, que a Italina Class realiza com muita qualidade, com muita competência, porque é muito importante o ambiente de trabalho estar agradável para ele ser produtivo, não é, Lucas? É, tem que ser um ambiente cômodo, confortável e bonito, né? O visual, os olhos e tal, e a gente trabalhar com uma iluminação legal, uma possibilidade de tu aumentar, diminuir a iluminação. Sim, tem que passar um bem-estar para quem trabalha, porque a gente passa o dia inteiro, maior parte da vida da gente, a gente passa no trabalho, não é? Pois é, e agora é uma época muito boa para os empresários pensarem nisso, porque as empresas estão entrando, muitas entram em férias coletivas, agora em janeiro, e é um período ótimo para a gente receber os nossos colaboradores, os nossos funcionários com o espaço que eles mereçam para começar o ano, com certeza, venha fazer o seu orçamento aqui na Italina Class para oferecer um ambiente de trabalho digno para os seus funcionários, não é? E com a certeza de que está colocando qualidade, que está agregando valor ao seu negócio. A Italina Class fica aqui na Anitta Galibaldi, também tem na José de Alencar, e temos também a Loja Móvel, não é? A Loja Móvel, não é? Que está pela cidade, então você pode se informar aonde é que é, qual é o lugar mais próximo que vai estar na Loja Móvel, se quiser ser atendido nela. Mas a Italina Class está aqui, de portas abertas, esperando vocês, e não esqueçam, hein? As férias coletivas é um período maravilhoso para realizar essas mudanças. Exatamente. Começar o ano com o pé direito, não é, Lucas? De preferência com a Italina Class. Exatamente, serão muito bem-vindos, espero a visita para fazer o orçamento conosco. E a melhor negociação, não é? E uma negociação, se quiser, se por acaso eu não estiver aqui no momento, pode pedir pelo atendimento do Lucas Correa. Obrigada, viu, Lucas, por hoje. Mas semana que vem é claro que a gente tem mais Italina Class, fiquem ligados.